FAMÍLIA, FAMÍLIA, VAMOS VOLTAR ATIVIDADE Olha só o que eu acabei de encontrar aqui no campo perdido Ô Juca, beleza? André, você aqui também? E esse Junino aí, o que que é? Uns 6 metros? É, uns 6 metros, escado, pode ver, todo rabiscado Ah, e essa fogueteira aqui, vocês pegaram o brinquedo dos seus filhos? Foi mais ou menos isso, o Enzo foi tomado O fogueteiro tem 500 luzes de cortadinho, 30 luzes de pino, 50 luzes de vara e os paraquedas no final É, do Bulapô Ó, isso aqui é um 20 da Resgate OK, ó Nasceda, Junino nasceda é foda Vamos ver aí, daqui a pouco vai começar a encher a bandeira resgatada, já tá puxada ali Vamos ver se o bico é simples, ó Tá vendo? É um pouco a moda antiga Essa bandeira aqui é da Planeta Arte É a antiga Eclipse que soltou ela Aí A gente da Planeta Arte conseguiu ela, né? E a gente vai mandar ela aqui, ó Tem 20 Eu não sei exatamente o tamanho Mas é umas fada A bandeira é bonita, né? E, ó O tempo tá meio fechado Mas eu acho que daqui a pouquinho vai dar, ó Pra mandar os Juninos Isso aí, a gente já volta Aí, ó Riscadão da Amantes da Arte, aí, ó Ó, tá faltando forrar ali, ó Viterona aqui Como é que ele viu o cinto com esse papel? Não, eu já tô vendo aqui Ficou bonito Tira os lacrezinhos aí Ó, masarico novo Gatilho Do Mercado Livre ainda Caramba Vê Ó, buchinha Não, a gente vai tirar uma foto. Olha a buchinha aqui, mano. Isso é louco. Tem o quê? Uns 10 quilos aí? 3. Tem 33. É, 33. Olha, já vai por a bucha, hein, mano. Ô, precisa de ajuda pra segurar aí. Você avisa, viu, meu? Porque, tá ligado, né? A força que tem. É. Aqui, ó, já vai improvisar o maçarico. Quer um estilete, Vinícius? O que é bom de maçarico aí? O Rafa não tá aqui? Eu tô filmando. Aí sim, Vinícius! Caramba! Aí! Começou a encher o bichão aí. Caramba! Os caras nem avisam. Eu pedi pra avisar, mano. Eu sei que é fogueteiro, mas, pô... Ruta azulza de cor. É? Não, eu fico vendo as crianças depois, vai querer brincar. Eu já passei a fogueteira no vídeo, fica tranquilo. Ó, tá saindo fogueteiro, é um amante da arte aí, ó. Pede mais rápido Pede mais de outro lado Pede mais de outro lado Outro lado, outro lado Pede Pede aqui, ó Saindo em algum lugar aqui de São Paulo Seis metros, amantes da arte As fogueteiras, é perigosa Ele é devista o papel Ele é levantado Aí sim, hein Caraca, é moleque Ó, você não acendeu o pavio, mano Ó, saiu da fogueteira, galera Aê Você não acendeu a fogueteira, Juca Foi, foi Seis metros, amantes da arte Em algum lugar aqui de São Paulo Domingão, Carnaval Ó, dia 28, hein De Carnaval Ó, galera Tá ficando de pé aí, ó Vintão Resgate é ok E a bandeira é Planeta Arte, hein Ó, seis metros Falou Dá uma virada de pé aí Vira aí Ó Mais um Show de bola Quebrou Quebrou a solda Ó, a boca Na hora que colocar aqui, ó Ó Como é que quebrou a solda A boca é novinha, mano Não, na hora que travar aqui, Vi Ó Sim, vai Abriu aqui Então, aqui, ó Ó Ó, pegou uma forma aí Bonito o balão A decoração era top, mano Se eles continuassem Ai, galera Já 28, hein Domingão De Carnaval E nós tá como? Hihi Vai subir, ó Vinte metros É um resgate, ok E a bandeira é Planeta Arte Tá bonito, hein E aqueles respiram no teto ali Vai com Deus Detalhe Ah, é, respiro Mas de longe tá bonitão, hein É pra ele ir pra Minas Aí, galera Já acendeu as buchas aí, ó Oh, quem tem a bandeira aqui, rapaziada? Calma, mano Vamos virar a bandeira Calma 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 Deixa ele travar mais lá, ó Tá travando Ali, ó Pega meu guia Calma Agora vai Aí Vicente Tá saindo aqui ó, seis metrão Fala seu canal aí o pessoal escutar aí Depois dá um oi Tem canalzinho, qual o canal lá? Meu canal lá é Vicente Santos Tá lá no Youtube lá, beleza? Fechou Só entrar lá e acessar lá Valeu Thiago Falou Vicente, daqui a pouco vai estar no Youtube Tá virando praticamente Ecológico, agora que acendeu um pouco da bucha Ô Patrick, o que que você fez com a guia pô? O cara comeu linha cara Será que esse não era central? O cara tá comendo linha Aqui ó Um pouquinho Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O cara deixa o telefone desligado Aí eu já vejo que a mensagem não chegou Peraí E aí Já veio pela localização Estou aqui no céu Vai lá Ele está levando já Vai passando por trás Vai aí Vamos dar força aí Segura Segura Ó galera, a bandeira tá enrolada Porque é resgatada Não dava pra... Duca, vê se ela pegar o finalzinho, Juca Vem cá, Vi, rapidinho Tá fugindo a bandeira Corre, Juca Corre, Juca Corre 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 Não, mas a via está muito. A gente está dizendo, vai Vivi. Eu tenho mais habilidades que eu. Virou um ecológico esse barulho. Não tem peso? O que? Não tem peso. É, tá. Vamos ver. É, galera. Voou aí, ó. 20 metros, turma Resgate Ok. E bandeira Planeta Arte. Vai embora. A bandeira tem 20 por 30, viu, pessoal? Só para vocês saberem. Valeu. Ó, cheio de gente no campo. Aí, pessoal. Está sumindo nas nuvens, ó. Já que é umas 11 horas da manhã. Sol. Vamos pegar o sol estralando, então. Nossa, é negativo. É. É. Foi.